Música Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão, entrega na tarde desta quinta-feira moradias do programa Minha Casa Minha Vida no município de Birigui, em São Paulo. As moradias estão localizadas no residencial Portal do Parque, que fica a 3 quilômetros do centro urbano. No total, vão ser entregues 396 unidades habitacionais em Birigui. O programa já beneficiou mais de 9 milhões e 600 mil pessoas, com a entrega de 2,4 milhões de moradias em todo o país. A presidenta Dilma Rousseff inaugura, ao meio-dia, a pista leste da Via Mangue, em Recife, Pernambuco. Você acompanha a transmissão ao vivo da inauguração aqui na TVNBR. Confira com o repórter Leandro Alarcon, a agenda da presidenta e outros eventos do Poder Executivo. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da cerimônia de abertura do tráfego da Via Mangue, em Recife. A nova avenida vai contar com ciclovia, calçada e uma via exclusiva para ônibus, que vai beneficiar 145 mil passageiros que utilizam o transporte público na cidade. E o Ministério do Trabalho divulga hoje o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de 2015. Os dados serão apresentados pelo ministro Miguel Rosseto. E para celebrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a Secretaria de Direitos Humanos promove um diálogo para discutir as ações de enfrentamento à discriminação religiosa. O evento vai servir também para divulgar o Disque 100. Esse número é usado para denunciar casos de intolerância religiosa, racismo, xenofobia e outros tipos de discriminação. De Brasília, Leandro Alarcon. E como Leandro Alarcon informou, a presidenta Dilma Rousseff participa em Recife da cerimônia de abertura de uma das pistas da Via Mangue. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que está na Via Mangue e tem mais detalhes para a gente. Oi Thaísa, bom dia. Bom dia, Dani. A pista leste da Via Mangue, que está sendo inaugurada hoje, vai operar no sentido Boa Viagem Centro. É o contrário da pista oeste que já está em funcionamento e opera no sentido Centro Boa Viagem. Hoje, a Via Mangue recebe por dia 33 mil carros. E com a abertura da pista leste, a expectativa é que esse número chegue a 55 mil veículos por dia. Por que a Via Mangue é importante? Ela liga o corredor sul da cidade de Recife, as regiões metropolitanas, sem passar por dentro do bairro de Boa Viagem, onde o trânsito é muito intenso. E por isso, já era uma obra esperada pelos moradores da cidade há bastante tempo para desafogar esse trânsito em Boa Viagem. Mais de 430 milhões de reais foram investidos nas obras da Via Mangue, entre recursos da Prefeitura de Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A pista leste também conta com calçadas e ciclovias, que estão interligadas ao restante da rede cicloviária da cidade e possibilitam mais uma alternativa de transporte. A Via Mangue também é importante porque, como ela desafogou outras vias importantes de Recife, foi possível ampliar a rede de vias exclusivas para ônibus na cidade. Segundo a Prefeitura, 145 mil usuários do transporte coletivo na capital pernambucana foram beneficiados. É com você, Dani. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. E daqui a pouco você acompanha a transmissão da cerimônia de inauguração aqui na TVNBR. O Ministério da Saúde informou em nota oficial que disponibiliza hoje 300 milhões de doses de vacina ao ano que combatem mais de 20 doenças em todo o país. Segundo o órgão, com a indisponibilidade de algumas vacinas nos mercados nacional e internacional, as redes locais de saúde foram orientadas a agendar aplicações. O Brasil possui hoje altos índices de cobertura das vacinas, cerca de 90% segundo o Ministério da Saúde. E a oferta de vacinas no Brasil cresceu mais de 140% entre 2010 e 2015, com investimento que chegou a quase 3 bilhões de reais no ano passado. O Ministério destacou ainda que todos os contratos com laboratórios estão em andamento e com pagamentos em dia. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.